Salve galera, sou Aave, aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, galera é o seguinte, é o mais um episódio dessa série de The Walking Dead E bom rapaziada, a gente perdeu um episódio aqui, e a gente tá em Macon, Macon, não sei como é que fala o nome da cidade Mas a gente parou aqui né, com o Kenny, eu ia falar Larry, com o Kenny, com a Clementine, com o Duck, que é o pato né E a mulher do Kenny, e rolou uma fita aqui também, a gente brigou com um cara que era mó vacilão E que é esse maluco aqui, que tá meio ruimzão, a gente precisa encontrar uns remédios pra ele E tem umas coisas pra gente pegar aqui ó, barra de energia, beleza, ok, vamos conversar com a Clem então Ah, tem mais barra de energia aqui ó Ok, vamos conversar com a galera antes de fazer o objetivo principal Vamos conversar aqui com ela Que ela foi atacada né Oi Alguma palavra de Glenn? Nada, ele tá bem? Sim, eu acho que assim Você tá fazendo um bom trabalho Posso, uh, pegar você algo? Eu tô bem, talvez eu tô um pouco hungry Eu vou ver sobre isso Então, uh Você tá bem? O que? Ah, sim, sim, eu tô bem, eu só, uh, eu tô bem Isso é bem Sim, eu acho que assim Ser bem bem é bem, apesar das circunstâncias Sim Vamos sentar firme Ok É, então, viu, é o Glenn mesmo, mano Da hora, velho, eu gostava tanto do Glenn Mas ele morre também, né, na série Obrigada É, claro É triste, cara, todo mundo que eu gosto em série morre, velho É o Glenn, teve o Herschel, aí Quem mais que morreu? Aquele T-Dog, se eu bem me lembro o nome dele Morreu, também eu gostava dele Acho que até o Carl morre, não morre Eu gostava dele, tava numa fase emo, né, mó Loco Mas sei lá, velho Então, acho que até o Rick morre, né Não lembro Eu parei de ver Na sétima temporada, como eu falei no primeiro episódio Acho que foi na sétima ou Alguma parte da sexta, alguma coisa assim Eu lembro que tava na fase do Negan, sabe Tá, escritório, já vou pra lá Deixa eu falar com essa mina aqui Como ele tá fazendo? Eu não sei se eu consegui o nome É Lee Lily, meu pai é Larry Eu só fiz o que eu tinha antes Todo mundo foi Agora o coração está agindo novamente e eu não posso fazer nada E essa violência antes com meu pai Eu não me ajudava O que você acha sobre tudo isso? O que há para pensar? O que é isso? 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 Eu acho que ele é um bom cara Ele é Ele é Ele só tem seus problemas Bem Ela é sorte de ter você Eu vou voltar com ele Ok, então... Mano, será que os pais do Lee eram donos desse estabelecimento? Pela reação dele, acho que sim Nós não podemos deixar nada acontecer com o Ducky Eu sei, amor Não, eu estou desculpando que o seu amado foi comido por os mortos mortos Eu estou achando que é isso mesmo, hein, cara Beleza Damos mais uma miradinha aqui, né Beleza É, tá, deixa eu falar aqui com a Claire Carly, quer dizer Achei que era a Claire Você é uma ótima chata Bem, você não se foda com um repórter Especialmente um que está três dias fora da nossa última copa de café O que você está se desculpando com lá? Um rádio Eu não posso conseguir ela trabalhar, mas Aqui, deixa eu olhar Não há baterias nesta coisa O que agora? Você sabe que não há baterias nesta coisa? Sim, claro Eu, eu quero dizer, sim Não Eu posso tentar encontrar alguma coisa Precisa também Obrigada Eu não realmente não sabia o que olhar para ela Beleza A gente pode dar o negócio para ela também, ó Mas eu não vou dar para ela, não Eu vou dar para o Para o Para o Para o Para o molequinho Nós precisamos voltar para o Fort Lauderdale Nós vamos fazer a nossa maldita Tá, eu peguei uma pilha Falta mais uma Ok Eu não me lembro muito bem Tente ter um descanso, honra Como eu posso... Ei, Lee Talvez ele não tenha sido uma boa ideia Há um descanso pior planos Dizem o cara que não foi derrubado Em boca De qualquer forma Nós, Cat e eu Agradecemos o seu apoio Obrigado, Lee Como é o Duc? Tudo bem Foi apenas um descanso Nós somos sorteos Como é que ninguém se derrubou no caminho aqui Não é brincadeira Como é ela? Como é? Ela é boa, eu acho Ela é um descanso Ela é apenas um descanso Ela é apenas um descanso They, uh, own this place They, uh, pulled some bodies out of the office Before we got here They're, uh, gone Oh, sweetie Cat They were good people I wasn't around much But, yeah They're dead Are you guys alright? We're just fine Considering How about you, Duc? We've all been through a lot Lee You got a second? Sure Back on Herschel's farm Yeah We didn't even try to save him That blood is on our hands You know? It happened pretty fast I guess But I can't stop seeing him in my head We can't kill ourselves We killed that boy We could have saved him together We did what we could Bad things happen We didn't make a choice That killed Sean You think you do When you look back on it But in a moment When things are really out of control Oh You don't have any choice I guess Try to let it go Pior que eu até acho Do que dava pra gente Ter salvado os dois, cara Se a gente tivesse ido mais rápido, mas Não deu certo, não É muito, mas aqui Para o board Oh, obrigado, Lee Ele aprecia Muito caro, Lee Então eu estou meldido agora Eu gosto do Kenny, velho O cara é gente boa, mano Mas eu nunca vou me perdoar Pelo lance do Sean Putz, cara O cara era muito gente boa também, velho Esse que é o problema A gente fica indeciso Em quem salvar, cara Depois só vem arrependimento Ai, caramba Mas ok, ó Vamos vir aqui agora Se a gente encontrar mais uma Bateria A gente volta E se a gente encontrar mais um chocolate Aí a gente dá pra Pra garota lá Que eu esqueci o nome de novo Mas ok Eu não posso Eu não posso pensar Em eles aqui É, cara Deve ser dureza mesmo Deve ser dureza mesmo É, cara Tem o kit de primeiros socorros aqui Já vou pegar É, mas você pode guardar alguma coisa, né Mas você pode guardar alguma coisa, né Vai que mais pra frente você precise Uma bengala O que é isso? O que é isso? Isso é meu pai O meu pai O meu pai Não, ele estava ok Eu na verdade Eu vejo ele Whoop shoplifters Com ele Os canes Protegiram esse lugar Better que qualquer Guard dog Ever poderia Plus Ele sabia Como fazer Ele se torna Com Como você Com a sua hat Meu pai Me deu Isso See O meu pai É inteligente Como assim Ele às vezes dá uma travadinha, né Na hora que está carregando Mas não se preocupe com isso não, viu galera É normalzinho mesmo Deve ter essa porta clara, hein Posso me ajudar? Claro Aqui nós vamos Cuidado com os dedos E as caixas Como você está Sim Não, não é tão pesado Como com tudo O exterior Não é bom Não, não é Mas eu acho que Vai ser ok Ok Aqui nós vamos Do você tem filhos? Não Você não tem uma família Não tem uma família? Não vamos falar sobre isso Você joga esportes? Eu joga esportes Mas eu realmente não gosto Eu não estou muito louco Com isso Ok, um pouco mais Por que você não quer falar sobre sua família? Eles, tipo, te amam? Eu não vou afirmar Eu não vou afirmar Por que? Você lutou? Eu lutava com a minha mãe Às vezes Nós não lutamos Nós não lutamos Nós não falamos Não falamos por um tempo Olha, minha família E eu só queria que As coisas fossem diferentes Eu me falo Eu me falo Eu me falo Você está bem? Eu peguei o meu dedo. Está sozinha? Um pouco. Eu vou encontrar uma bandagem. Vamos ver se podemos fazer algo sobre isso. Como? Isso sozinha. Vamos ver se podemos fazer algo sobre isso. Ok. Bem, não está rompendo. Vamos ver se podemos fazer algo sobre isso. Como? Isso sozinha. Vamos ver se podemos fazer algo sobre isso. Vamos ter esse corte cobrado. Sim, por favor. Lee? Sim? O que se meus pais estão em casa e eu não estou lá? Eles nos acompanharão. Não se preocupe. Sim, ok. Mas nós devemos ter uma olhada. Eu tenho meu walkie-talkie, caso eles pudessem tentar. Fique perto de mim até então, ok? Meus pais virem aqui esperando sobreviver. Parece que um deles era ela. Eu perguntei se era meu pai. Estou tentando ser um herói, talvez. Vou proteger ela, pelo menos. Foto legal. Find anything? It's a photo of the family who own this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parent's store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Minhas habilidades? Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? What's it to you? To me? I'm not the one with the felony record. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. I hear you. I'll just keep it to you. I'm not the one with the two of us. I'm not the one with the two of us. I don't care about it. I don't care about it. I don't care about it. Aqui na gaveta? Falta uma só, né? É o remoto do meu pai. Isso é o que eu pensava. Ahn... Pensei que isso ia acontecer mesmo também. Tá, vamo lá... Na porta agora. Está aberto. Precisamos pesquisar as chaves se vamos ajudar o Larry. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bem, talvez não o cara do mal. Sim. Vamos ter cuidado com ele. Tem aquela coisa no bairro. Ele tentou me pegar. Eu sei. Mas você pariu. Sim. 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 Bem, talvez não o cara do mal. Vamos ter cuidado com ele. Mais? Bem, eu não vou procurar. Quer dizer... Vou procurar os perigosos. Vou tentar. Boa. Como você acha? Tudo bem. Obrigado por arrumar isso. Você ouviu de Glenn? Não em um pouco. Eu vou continuar procurando. Ok. Essa é a porta para a farmacia. Deve ser capaz de encontrar as ferramentas para o Larry lá. Configurações. Controle. Será que tem alguma coisa aqui? Nossa, tem nada. Tá legal. Sem problema. Vamos continuar então. Deixa eu sair aqui fora. Quer ir para a farmacia com eu? Ok. Lee? Sim? Você não está ruim, certo? Eu... Por que você me perguntou isso? Aquela senhora disse que você matou alguém. Ou foi isso porque ele era uma das coisas que tentavam comer você? É complicado. Às vezes coisas acontecem ou... Você faz coisas e você não pode explicar. Vamos, ah... Voltar para os outros. Para tentar proteger ela. Isso faz com que... Aconteça algo muito pior depois. Tá ligado? Mas enfim... Deixa eu... Colocar a pilha aqui. Essa bateria deve adicionar o rádio. Excelente. Obrigado. Eu ainda estou procurando baterias por esse dia. Obrigado. Eu aprecio. Eu encontrei esse remoto no meu trabalho. Mas eu estou com certeza que os baterias não funcionam. É necessário que os baterias não se encaixem. É necessário que os grandes, estúpidos. É, esses não são bons. Não são bons. Ei, aqui. Eu sou Glenn. E eu estou meio queimando aqui. Eu estou meio queimando aqui. Pela garota, se você está lá, se você pode colocar seu pai no telefone? Ou no talkie, ou o queimando? Isso é Li. O que é? Então... Eu estou lá no motor e... E... Eu estou ficando. Estou ficando? Sim. Eu, eu... Estou a chance de ter algumas coisas para o grupo. E... Um monte de romemãs. Eu estou ficando por mim. Eu estou ficando aqui, mas eles não vão sair. O que é? O que é? Glenn está caindo no motor e... Hey, Glenn. Vamos conversar e enviar a grupo para você. Ok? Legal. Eu vou sentire até então. Então. Eu vou segurar isso até que nós conseguiremos a Glenn. Ok? Eu vou cuidá-lo bem. O que você acha? Eu acho que Doug não é muito bom com os zombis. E você tem a sua família aqui. Eu vou levar a Carly e a sua morta para o motor, conseguiremos a Glenn e voltar aqui como rápido que eu posso. Se é o que você quer fazer... Alguém tem que. Sim. Eu estou. Bom. Não parece muito ruim agora agora. Deixe-me saber quando você quiser sair. Eu poderia usar a jog. Demora. Deixe-me saber se não está funcionando. Bateria. Boa. Não tinha visto isso aqui não. Não tinha visto isso aqui não. Aê. Deixou vim aqui para colocar a pilha. Aí, ó. E aqui é outro. Deixe-me poder chegar a trabalhar agora. Está ainda não funcionando? Sim. Não consigo achar. Deixe-me dar uma olhada nessa coisa. Vá em frente. As duas de volta. Como a anúncia continua a se espalhar despreervada, a criação de morte à criação continua a se arremiar. O WAB nos pediu esteja em fora... E evitar as quaisquer perfeitos. Inscreva-se com os indivíduos que você acha que já foram expostos. O que estamos fazendo? O que está bem? Quer ir ver o outro lado? Uh, meu producer... Vamos ver o outro lado. Ok. Steve. Jesus. They just... Eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you... They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all of this gets sorted out. Yeah. I think so too. We better keep it down out of here. That place is full of TVs and electronics. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. It's a combination lock. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. Putz, Armando, leave it. Nah, just a few seconds. Putz. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. A few seconds of searching it. We'll know if he has the keys. Doc, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man. There were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also parted to some egregious fire code violations. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Well fucking done, dog. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? That got a few of them to take notice. But not enough. I can't reach that brick. Those things like TV. Or at least the sound of it. If they were louder, we might be able to clear the street. How'd you end up here? I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time. On the computer? No, just doing my own thing. What about you? I grew up here. Been trying to get home since the day I came back. Oh, so, you probably knew the owners then? Yeah, I did. Good people. Do you think we're safe here? Well, I haven't been able to get through the gate so far. The drug store are safe enough, I think. Whoever owned it took good care of it. It's well stocked and locks up well. Will they come back? Open Sesame. That won't work. I was kidding. That's universal, but not that universal. I know, Doug. I've got to knock that lock off there. Imagine going out the back door and around is out of the question. É, eu preciso pegar esse tijolo aqui, velho. Tá, vamo... Vamo voltar. Ok. É porque eu preciso jogar o tijolo lá, mas a gente não consegue pegar o tijolo porque tem uma tranca no portão. Então, eu não sei. Pra ser sincero, eu não sei o que tem que fazer, não. Deixa eu falar com essa mina aqui. Ei, Carlin. Essa rádio de sign-off não soa tão bom. Você está bem? Eu estou bem. Você está bem. Todos os seus colegas provavelmente estão lá. Você não acha que eu sei isso? Claro que eu não estou bem bem. Deus, deixe. Juste, deixe-me alone. Eu não sei. 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 Eu realmente sei. Eu também sei. Prontos para atirar. Guys! Oh, man. Eu estou feliz que você está aqui. Jesus, Glenn. Right there não foi tão difícil. Podemos sair daqui antes de qualquer coisa nos notar? Não ainda. Tem um survivor que está lá. Não, não temos que ir agora. Escute. Eu estava lá procurando gas. E aí, no quarto da sala, eu ouvi uma cria que vem de dentro. Quem é? É uma garota. Nós conversamos e ela se preocupou. Eu estava tentando chegar em e ajudar ela, e ela começou a gritar e dizendo que eu estava morto. Eu tento convencer ela que eu não era, e é quando todos esses caras saíram da floresta. Um dos caras quase me deram e eu acabo de esconder na máquina de arroz. Falei você. Agora vamos lá. Nós não podemos só deixar ela. Certo, nós podemos. Vocês são suicídios. Por uma garota. Eu estou salvando ela. Com ou sem você. Pensar se fosse você. Ok. Vamos salvar Glenn's damsel em distância. Ok. Ok, esse é o plano. Nós não sabemos o quão difícil vai ser para ela sair dessa sala. Sim, está aberto. Então, nós temos que matar todos eles aqui. Quietamente, sempre atrapalha essas coisas. Agora, vamos olhar. Até o próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui!